Alô galera, estou fazendo esse vídeo aqui para falar de uma grande pessoa maravilhosa no mundo artístico, no mundo do circo, na arte sissense, na cultura, representando a cultura, Ronaldo de Lima Siqueira Filho, pessoa maravilhosa, hoje proprietário de circo, representando a cultura no Brasil inteiro, me chamo Jader Santos, conhecido como Palhaço Pinóquio, hoje estou residente em Limoê do Norte, Ceará, Brasil, valeu, um abraço, Ronaldo, e vai dar tudo certo, senhor.